Há 20 anos no mercado de sábado, feita, bom, saudade, tudo bom? Muito, programa novo, um urso, né? Top Shop TV tá aqui cobrindo peças maravilhosas e produtos melhores ainda, o preço tá ótimo. Aqui é o Cristal São Carlos, mentira, é vidro São Carlos, 8% de chumbo não é 24 como a Strauss, isso não é cristal e muita gente no mercado vende por isso. 299, 299, cada um, pronto. Agora, essa tábua aqui, ela fica 115 reais, é uma tábua grande pra botar a carne de servir. Esse daqui, 95 reais, é o jogo de caipirinha da mesma linha dessa marca. Ah, ótimo. Esse aqui é o melhor preço que eu tenho no mercado, 19,90, uma jarrinha com infusor de chá. Essa garrafa é pra você, vou usá-la como por chá, térmica, dura 24 horas, 179. E aqui são 70 reais de qualquer produto savor. Olha, cortador de pizza, ralador de queijo maravilhoso, e uma linha nova que chegou novidade também, mas tem que vir conferir, né? Tem. E a parte de cima são os presentes especiais pra presente de Páscoa, tá? Fernando enlouqueceu aqui na De Sapo, há 20 anos aqui em Alphavira, essa loja é maravilhosa, vem pra cá, tem preços bons, parcela, faz parcela no cartão, muita coisa boa pra você ter em casa. Se chorar, em oito vezes a gente parcela aqui, tem que ter um número que compensa. Vem pra cá, Alphaz Shopping de Estado.